A beleza das paisagens, a hospitalidade e a gastronomia fazem do Japão um destino de eleição para a organização de eventos internacionais e para o turismo de negócios. Imagine uma conferência internacional num onsen, uma fonte termal paradisíaca como esta. Estamos em Yamagata, no noroeste do Japão, para ver como é possível combinar trabalho e descanso através da tradição dos banhos japoneses. Por ser de origem vulcânica, o arquipélago nipónico é o reino das águas termais, com mais de 3 mil fontes naturais. É possível sofrer dessa riqueza em plena natureza ou nos ryokans, albergues tradicionais que foram remodelados para acolher clientes da esfera dos negócios. Os albergues onsen tentaram adaptar as instalações e alinhar os preços em relação ao das salas de congressos. Os organizadores quiseram propor uma experiência que agrada aos participantes estrangeiros. A Euronews visitou um ryokan que acolheu um congresso médico com mais de 350 participantes. Após um dia de trabalho intenso, Graham Gomersal, participante do Reino Unido, vestiu o seu yukata, como o manda a tradição, e tomou um banho quente. No final do dia de trabalho, é agradável ter a oportunidade de vir aqui e relaxar. Não me lembro de já ter experimentado esta sensação das termas onsen. Acabamos o dia na perfeição. Os banhos de água quente japoneses ajudam a relaxar e a aliviar as tensões. As águas são muito quentes e dilatam os vasos sanguíneos e podemos relaxar. Contém muitos minerais como enxofre, sal e outros minerais bons para a saúde. A melhor coisa para o equilíbrio do corpo é a temperatura da água a 38 graus. É melhor do que uma água demasiado quente. Outro aspecto essencial na cultura dos albergues japoneses onsen é a gastronomia. Para atrair eventos internacionais, os estabelecimentos termais japoneses apostam nas tecnologias. O investigador japonês desenvolveu um programa de interpretação simultânea para as conferências. As pesquisas sobre a tradução automática existem há muito tempo, mas o desempenho destes sistemas não melhorou muito antes da criação, há três anos, de um sistema que imita a rede de neurónios. O sistema transcreve o que é dito e o texto é depois traduzido em várias línguas. Graças à interpretação automática, foi possível seguir a conferência em direto numa língua à escolha, através de uma aplicação para telemóvel. O sistema transcreveu o que é dito e estou muito impressionada de saber tudo o que você tem explicado sobre a universidade. Eu acho muito feliz que eu estou ouvindo isso. Por exemplo, você pode usar as pessoas que têm um problema.